Posso? Um, dois, três e... Nem esperou. Vai, vai, vai! Corre, Luísa! Corre, corre, corre! Corre, Luísa, corre! Vai caçar os ovos, Natan! Olha o tanto de ovinho aqui, Natan! Corre, Luísa! Corre, Luísa! Olha aqui, outra aqui! Aqui, Natan! Vai, põe na sacolinha! Olha! Põe na sacolinha! Vai! Põe! Onde o borboleta aí, na frente? Aqui, aqui, aqui! Outro! Lá, lá, lá! Corre! Go, 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 go! Olha pro chão, você tem que olhar pro chão! Deixou até um pra mim! Então, tá vendo? Aqui, Alice, Ju! Olha o Luísa, olha o Luísa, olha o Luísa, um dourado aqui! Olha ali, olha ali na planta lá! Olha lá! Um pirolito! Olha o tanto de borboleta aqui! Olha o tanto de borboleta! Olha a Alice, um saco da Alice! Vai ter que dar outro saco pra Alice! A Alice não é burro! A mulherinha aqui é outro! Olha, Lulu, olha o... Olha a Júlia, Júlia! Olha o pirolito! Achei, achei, achei! A Alice é pequena, né? Fih, vai ter que dar o meu saco pra ela aqui! Olha aqui! Uou! Tem mais, tem mais! A Alice é pequena, né? Olha aqui, vem aqui, vem aqui! Ixi! Tá cheio de ovo ainda no chão! Tá cheio de ovo ainda! Vem aqui, vem aqui! Aqui, aqui! Vai, Natan, olha pro chão! Vai procurar! Vai ter até ovo esmagado, vocês não viram! Esse coelhinho da pasta brasileira, viu? É, minha filha caprichou, viu? Será que acabou? Alice, olha, eu tinha visto uns aqui! Eu peguei! A gente vai dividir depois, tá bom? Eu peguei! Uh! Você pegou um bocão! Meu Deus! Tem mais? Tem mais, Jonas! Olha, você está... Eu joguei bastante! Eu imaginei que os pequenininhos iam entrar na grama! Você quer dizer que você viu o coelhinho jogando bastante? Eu vi, eu vi! Você viu o coelhinho? Esse coelhinho foi generoso! Meu Deus do céu! Eu não fui lá em casa! Eu não fui lá em casa! Nossa Senhora! Olha esse coelhinho que cagou uma borboleta! Você tem que procurar mais! Procura que ainda tem! Eu com mais uma borboleta! Olha! Olha, eu vi uma coisa dourada aqui! Ai, eu fui pegar! Estou pegando mais nada! É! Você pegou alguma borboleta? Não! Pegou! A tia te mostrou uma borboleta! Os meninos partagens trocam! Depois a gente vai dividir! Porque a Alice e a Alice são muito perto! Eu tenho muito na frente! Uau! Você tem que procurar! Chá, Sô, Zã! É caçando! Você tem que procurar! Olha bem para o chão! Olha bem para o chão! Olha! É caçando! Aqui em Marlou! Marlou! Foi esmagado! Foi esmagado! Mas está valendo! Alguém pisou! Aqui, Alice! Marlou! O dourado! O de outro pode ser pisou! O Luiz! O que nem vim? Que horror! Olha o Luiz! O Luiz! O Luiz! O Luiz! O Luiz! O que? Olha que outro! Olha o dourado aqui! Ai! Ai, Joran! O acaso até caiu! Bem, eu joguei até aqui! Olha, eu não! Coelhinho, né? Certeza que vocês pegaram tudo? Deixa eu ver! Deixa eu filmar vocês agora! Vamos lá tirar foto! Júlia, vem aqui! Júlia! Júlia, dá pra mostrar o que você pegou! Nossa! Olha os tamanhos dos ovos da Alice! Não, a Alice, ela foi certeira! Foi nos grandão! Pra que ficar pegando os pequenininhos? Gente! Natan, pega os seus ovos! Eu não sei o que você pegou! Eu não sei o que você pegou! Eu não sei o que você pegou! Mas eu tenho que pegar os caras... Euanerstes! Amém! É a terumã! É 7 anos os caras!